E aí pessoal do canal Tecnodroid, no vídeo de hoje, falando do aplicativo LostUp, está pagando para você se cadastrar, dá para ganhar aqui só no cadastro, 5 dólares, que é ali aproximadamente 24 reais, e vai ganhar ainda para concluir tarefas simples aqui no aplicativo. Já dá o like, se inscreve e ative as notificações do canal Tecnodroid, na descrição eu deixei o link para você acessar essa promoção aqui. Então eu estou aqui com o site aberto, você vai clicar no link e depois entrar aqui, só para se inscrever você já vai ganhar 5 dólares, vai dar aproximadamente 24 reais. Você coloca o seu e-mail, coloca o seu nome do usuário, cria uma senha, ou entra aqui pelo Google ou Facebook, só de fazer isso você já ganha 5 dólares. Aí depois você pode vir aqui e ganhar recompensas, concluindo as tarefas que ele pede aqui. Por exemplo, você pode fazer pesquisas, você pode assistir vídeos e concluir aqui as tarefas que ele pede. E dessa forma você vai ganhando por cada tarefa. Beleza pessoal? Compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, que estão precisando ganhar um dinheiro. Tem que trabalhar, se você fizer o trabalho aqui, dá sim para ganhar neste site. Na descrição eu deixei o link para você compartilhar com os outros e também entrar para já começar ganhando 5 dólares no site LostUp. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Dá o like no vídeo, se inscreve e até a próxima. Tchau, tchau.